Atravesse a rua, Mitchell! Quase fomos atropelados lá! Caminhão alvo se aproximando da sua posição. Copiado, Profit. Mitchell, comigo! Mitchell, aqui! Mitchell, vem pra cá agora! Devem poder ver o caminhão. Estou vendo. Droga, não tem tiro direto. Foda-se, vamos nessa! Derrube aqueles utilitários! Prepare-se para assaltar! Gideon, perdemos você de vista. Perseguindo o alvo pelo sul na autopista. Encontre um veículo imissível. Entendido. Fui que perde! Fui que perde! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Helicóptero inimigo, derrubem-o. Vai! Pula! O caminhão está às 12 horas. Tchau. 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 que ele está vivo. Relaxa, ele está respirando. Eu acho. Mas que merda querem com esse cara? Não sei, não interessa. É coisa dos chefões no QG. Está recebendo pelo que paga, Jane? Entregaram exatamente como prometido. Bebida por minha conta. Você foi bem, Mitchell. A vida com Atlas não era como com os marines. Mas não estava reclamando. Com milhares de vidas em jogo, as forças de Atlas avançam precisamente ao resgate de reféns. Caramba, Gideon. Não sabia que era astro de cinema. Calma. Eu sei que deve ser a primeira vez que um interiorano caipira como você vê alguém com todos os dentes. Mas não se empolga. Sabe o que é engraçado? Porque é o que a sua mãe... Nossa. Você viu aquilo? Nada mal, hein? Você teve sorte. A KVA está cada vez melhor. O que será que aconteceu com o cara que tiramos do mar, hein? O Irons pegou ele. Por mim, tudo bem. Do mal, cara. Do mal pra caralho. Pode descansar. Pode descansar. Tem algo que possamos ajudá-lo, senhor? Bem, um drink seria um bom começo? Vou fazer melhor. Reúnam-se, homens. Tem um velho ditado militar que diz Trate os seus homens como tratariam os seus queridos filhos e eles o seguirão até o mais profundo dos vales. Eu perdi meu filho. E isso me ensinou. Tchau. Obrigado.